E antes de conferirmos como foi o segundo dia do Festival da Gamboa, deixo-vos aqui com algumas sugestões de leitura para esta semana. Crónica das Ilhas, Ambição 2030, de José Luís Mascarinhas Monteiro. O audiolivro lançado esta quinta-feira em Assumada resulta de 30 programas radiofónicos de crónicas semanais emitidos pela Rádio de Cabo Verde em 2022 e traz importantes informações sobre a questão do turismo, um tema incontornável no desenvolvimento do país, já que contribui com 25% do PIB. Prefaceado por José Maria Neves, que o considera uma importante radiografia do país, revelando assimetrias e potencialidades que indicam caminhos para um crescimento mais sustentável das ilhas, o livro está dividido em três partes e revela-se de fácil leitura.